E aí, que delícia! Você precisa vir para a Maniz Store da Rua Blumenau conhecer este incrível travesseiro. É o Fresh Ice. Fresh Ice é um travesseiro exclusivo em tecido de poliamida fria, que absorve o calor do seu corpo durante o sono. Você vai dormir muito melhor. Vale a pena. Vem conhecer. E mais, nesta semana, aqui na Maniz Store da Rua Blumenau, tem promoção do conjunto box predileto tamanho Queen por R$ 1.450. Apenas R$ 1.450 e o que é melhor, você pode parcelar no cartão em até 10 vezes. Isso mesmo, parcela no cartão em até 10 vezes. Se preferir, a vista ganha um ótimo desconto. Então vem para a Maniz Store da Rua Blumenau, porque aqui tem de tudo para que você tenha a melhor noite de sono. e no dia seguinte, acorde melhor ainda. Vem para cá!